Oi gente, muito bom dia! Eu sou o Darcio Cavalini, mais uma vez estou aqui com muito prazer para apresentar para vocês o programa Primeiro Socorros Espirituais, que vai ao ar graças ao patrocínio do Instituto Biosegredo, um lugar para se aprender a viver. Estamos aqui nesse frio danado, né? Para quem gosta de frio, gosta de uma lareira, um vinho e um bom queijo. Que nem essa moça bonita que está aqui do meu lado, Roberta Dias, que é mineira, deve gostar de um queijo. Bom dia, Roberta, tudo bem com você? Bom pedaço, comigo está tudo ótimo. Então tá bom. E eu trouxe a Roberta aqui como convidada, vamos divulgar um trabalho muito interessante dela. A Roberta faz o que, Roberta? Eu sou instrutora de tatarrilha e terapeuta de tatarrilha. Eu ajudo pessoas a encontrar sua essência, encontrar sua verdade, voltar para as raízes primeiras, para a essência. Dispensar tudo aquilo que não é. O que é, na verdade, então, o teta-healing? O teta-healing é uma técnica que, através do estado mental teta, a pessoa consegue acessar facilmente o subconsciente. Com isso, a gente consegue remover bloqueios, medos, traumas, enxergar, por exemplo, quais são as raízes que estão impedindo uma pessoa de prosperar ou de ter um relacionamento que deseja, ou a casa que quer, enfim, de realizar seus sonhos. Então, até mesmo as doenças. A gente investiga as raízes emocionais da doença, retira essas raízes e, com pouco tempo, a pessoa vai curando, inclusive, doenças já somatizadas. Doenças físicas já instaladas, elas se curam com muito mais velocidade do que com os tratamentos convencionais. Agora, no curso, você, então, faz parte do curso, você ensina às pessoas algum tipo de meditação, concessão que atinja o estado teta? No primeiro dia de curso, a pessoa já aprende a entrar em estado mental teta, que é a base para as informações que ela vai receber a seguir. Estar em estado teta é a primeira coisa que ela precisa aprender. E qualquer pessoa atinge o estado teta com facilidade? Todas as pessoas, inclusive crianças, gente com déficit de atenção. Por exemplo, a minha irmã mais velha fez o curso comigo, hoje ela é minha assistente, e ela tem déficit de atenção severo. E hoje, ela não tem problema nenhum, ela não consegue meditar normalmente, ela não medita, não é do perfil dela meditar, mas a meditação, para atingir o estado mental teta, como ela é muito simples e ela é conduzida, qualquer pessoa pode aprender. É uma espécie de hipnose, não? Não, ela não é hipnose, a pessoa em nenhum momento fica inconsciente, ou inconsciente, ou ela não tem regressão também no processo. É um processo de meditação muito simples, que a pessoa só precisa dele para chegar no estado mental teta. Nesse estado mental, eu ensino um processo que se chama Dign, que é cavar a crença até a raiz. Quando a gente encontra a raiz, a gente remove e substitui essa raiz por um outro programa, por alguma outra coisa que a pessoa queira, ou que venha de intuição para ela, ela substitui essa raiz. Isso é um trabalho do terapeuta com o paciente. Com o paciente em consultório. Mas esse curso, ele é um curso de três dias para ensinar a técnica. Então, quem sai desse curso, sai com a formação básica de teta healing. Ele já pode aplicar nele e em outras pessoas. Eu ensino esse curso, a minha abordagem dele é para o autodesenvolvimento, é para a pessoa pegar essa técnica e aplicar em si. Porque se ela se cura, ela já ajuda os negócios dela, ajuda a família, ajuda todos na volta à medida que ela vai se curando. Mas ela pode ser o primeiro passo para um trabalho terapêutico. Então, quem já é terapeuta de outra linha e faz esse curso básico, ele está pronto para começar a aplicar o teta healing. Quem nunca viu nada, lógico, vai ter que estudar mais, vai ter que se aprofundar. E tem vários outros cursos de teta healing que eu dou que vem depois desse, que esse é a base. Esse é o DNA básico, mas tem um avançado, Alma Gêmea e diversos outros cursos. Mas ele é a base para qualquer jornada que um terapeuta de teta healing queira ter, para ser um terapeuta de teta healing, ou para o autodesenvolvimento. Eu foco muito no autodesenvolvimento, porque as pessoas estão precisando dessa reconexão com elas. E de descobrir por que está ruim, se está ruim, por que está ruim. O que precisa ser feito, ser mudado dentro delas para que a vida mude. O que precisa mudar dentro delas para que o relacionamento com o marido mude, com o namorado mude, com a mãe. Quem não quer mudar, né? Você que está me ouvindo aí, quer mudar? Quem não quer, né? Que você vai poder, então, fazer um divisor de águas na sua vida. Aprender a entrar para dentro de você, lá no fundo da sua alma mesmo. Descobrir quais são os seus valores que não estão de acordo com a sua função de vida, o que você veio fazer no planeta. E corrigir, eventualmente, aquelas coisas que você possa mudar para melhorar a sua vida, viver mais feliz, né? Agora, a gente não pode divulgar aqui na Mundial os preços, mas o preço é bastante acessível e pode dividir. Pode, até seis vezes pode dividir pelo cartão. O cartão está bem facilitadinho para você aprender a técnica Theta Healing, que vai mexer realmente. Ou seja, o estado Theta é aquele estado de consciência, né? O estado de relaxamento. Quando você está lá acelerado, está com medo, está aí agora aí, querendo pagar suas contas e o dinheiro está pouco, você está em beta. A gente chama de beta, que você está muito acelerado, o seu pulsar cerebral seu está na faixa aí de 14, 15 ciclos por segundo. Se você estiver bem, estiver tranquilo, está com muito dinheiro, está de férias, é julho, né? Está aí no Nordeste aproveitando um solzinho. Aí você está mais ou menos na faixa de 10 ciclos por segundo, você está no que a gente chama de estado Alfa. O estado Theta, para se compreender, é aquele estado do sono profundo, né? Aquele estado em que você realmente relaxa, que o seu corpo está ali semi-morto e você está viajando por aí. Você, corpo sutil, você, a sua consciência inconsciente, né? E esse estado, você atinge o que a gente chama delta e também o teta. Teta é na faixa aí dos 4 ciclos por segundo, por aí, né? É o estado quando você está recém acordando de um sono, de um sonho, você está em teta. E quando você está quase dormindo, você está em teta. É, quase dormindo, está aí. Você está aí de alfa, você vai para a teta. É o sono profundão, né? É o que é usado, a mesma frequência também que é usado na hipnose. É, mesma coisa. E você aprende isso com facilidade e a Roberta já faz isso há quanto tempo, Roberta? Com o tetahílio eu já estou trabalhando há 6 anos, mas tem um bom tempo que eu trabalhava com a técnica da EFT antes do tetahílio. EFT, ok. A EFT mexe com processos emocionais, que lá no Instituto Biosegredo a gente chama de RIC, né? Então, essa é a técnica da Roberta. A Roberta vai continuar comigo aqui. Vai ficar bonito o programa, né? Moça bonita a gente não encontra todo dia assim. E nós vamos falar um pouquinho agora do Biosegredo. Então, nós estamos aqui hoje nessa manhã de frio. E tenho que lembrar você que nós temos aí a próxima turma de formação de bioterapeuta, né? Aquele curso transformador que começa a turma 17, 17ª turma já. Começa no final de semana de 12 de agosto. As inscrições estão abertas. Ainda tem vaga. Se eu lembro você que não é simplesmente querer participar, você precisa dar seu nome completo, a data de nascimento, demonstrando o interesse que você tem para a participação. E você vai ser avaliado na mesa quantiônica, né? Para o seu lado espiritual, para ver se você está pronto para fazer o curso. E nesse final de semana, nós vamos ter aqui em São Paulo o tarô mitológico. com os 12 arcanos maiores, com a Elayne Sarrão, das 13 às 19 horas. É um curso que você aprende a base dos arcanos maiores para depois que tiver, quiser se tornar literalmente um terapeuta com conhecimento e fazer uso da técnica profissionalmente. Tem a continuidade do curso com a própria Elayne lá no Instituto Biosegredo, aqui na Vila Mariana, próximo do metrô na Rosa, Rua Pelotas 271. E o telefone para você ter essas informações a respeito desses cursos, 3520-0500. É o telefone do Instituto Biosegredo, 3520-0500. E vamos ter também com o Juan Ribot, dia 29 de julho, no outro final de semana, no sábado, das 10 às 17 horas, o curso de radiestesia básica. Quem é o professor Juan Ribot, né? Professor Juan Ribot, nosso parceiro, nosso mestre, e que está lá junto com a gente no Instituto Biosegredo. E que é uma referência em radiestesia e radiônica mundial. Foi ele que criou o que existe de mesas, né? Mesa quantiônica, mesa não sei das quantas, que é a mesa radiônica, que foi a criação dele nos anos 70. Ele deu origem a esse tipo de processo. E é o mestre dos mestres. Se você quiser realmente aprender apometria básica com profundidade, porque isso, você aprendendo isso com o professor Juan Ribot, facilita você poder depois se aprofundar nos cursos que nós ministramos lá no Instituto Biosegredo, inclusive, só cursos de pirâmides, por exemplo, como você se tratar e como tratar pessoas só com as pirâmides. Eu mesmo faço muita experiência com pirâmides. Na minha horta hidropônica, uso e abuso de pirâmides. É um trabalho fantástico, né? Então, estamos lá. Os telefones para você ter informação é o 3520-0500 em São Paulo e Itatiba, o 4524-8154. Mas a busca pela melhoria de qualidade de vida, né? Anda se tornando um processo quase que obrigatório de todo brasileiro, né, Roberto? Porque quando a gente atinge os momentos de crise, como nós estamos, todo mundo reclama. Quem não reclama, né, porque falta tudo. É o tempo da fartura, farta dinheiro, farta isso, farta aquilo. E todo mundo começa realmente a se incomodar em buscar novos valores. E é muito interessante prestar atenção nisso, no lugar de você ficar reclamando aí, né, que está faltando tudo, porque quando você está reclamando, você está se fazendo vítima. E quando você está se fazendo vítima, você está, no mínimo, revoltado ou se sentindo injustiçado com o que você chama de Deus, com a sua força maior, etc., que é aquele cara que eventualmente poderia te ajudar, não é? E no momento em que você se reclama, você está se colocando nessa posição de vitimismo, você está deixando de observar quais são as oportunidades que a vida está te dando para eventualmente você sair da própria situação em que você se encontra. É claro que nesse momento é muito importante você buscar ajuda, já porque você é refém de uma determinada situação. E quando você está refém de uma situação, e essa situação é um sentimento que vira um pensamento, que vira um pesadelo, né, dificilmente você vai chegar a alguma solução por si mesmo. E você vai precisar de ajuda. E esse é o momento em que, literalmente, não só eu, como a Roberta, mas os comunicadores da Rádio Mundial e de uma forma geral, esse é o momento para você buscar ajuda no mundo holístico, que é a nova proposta, na verdade, de se entender Deus, né, que nós conhecemos hoje só através do sistema de religião, que é aquele Deus que te julga, aquele Deus que castiga, etc. E está na hora de você entender que você é Deus, você é parte de Deus, você não é filho de Deus, nem está separado de Deus. Você é Deus, porque você é um criador. Então, está na hora de você começar a entender por que passar por uma situação dessa. Mas vamos aí, tem gente no telefone, é isso, né, Pedro? Alô, quem está falando? Alô, bom dia, Dança. Bom dia, dá um pouquinho mais de som para mim, Pedro, por favor. Oi, bom dia, quem está falando? É a Joana. Oi, Joana, tudo bem com você? Tudo, verdade. Oi, de onde, de que bairro você fala? Eu falo aqui do ABC, Mauá. Ah, que bom. Então, eu queria falar sobre meu filho. Como chama seu filho? É Tiago Ranzotti da Silva. Que idade que ele tem? Ele está com 32. 32 anos? Aham. E ele na saúde, teve algum fato. E o que está acontecendo com ele? Ah, ele está desempregando, ele ficou, nossa, a vida dele é uma reviravolta, está desanimado, sabe? Há 13 anos atrás, ele fazia o quê? Ah, ele trabalhava há 3 anos? 13. 13 anos. Lá por 2004, por aí. Ah, ele trabalhou... É, né? Ele começou, né? Estava trabalhando no mentalúrgico. Sei. Então, ele estava começando a trabalhar, sim. Mas ele não é muito... Muito... Muito crente nas coisas divinas, não, né? Não. Ele acha que ele pode tudo, ele sabe tudo, não é verdade? Então, sabe o que está acontecendo com ele? Ele está precisando se voltar um pouquinho mais para dentro dele mesmo, sabe? É. Ele não é tudo isso que ele acha que ele é. Isso é. Ele precisa... Ele está passando por um processo... É aquele processo que a gente, quando está muito arrogante, não é? A gente mesmo começa a se arrumar dificuldades para baixar um pouquinho a bola, sabe? É. Estar um pouquinho mais humilde e saber que a vida tem valores muito diferentes do que ele precisa. Quando ele está empregado e ele tem muito dinheiro, né? Ele tem dinheiro no bolso, ele está feliz. É. Ele não faz muito a parte dele, né? É. Infelizmente, você não pode fazer muita coisa por ele, não, viu? Ah, é que ele está tão depressivo, não tem mais ânimo para nada, mas é. Você fala para ele, né? Onde é que ele tem que ir, que vai buscar ajuda de alguma forma. É verdade. Esse é o momento de talvez ele se voltar um pouquinho para Deus ou o que ele entende de Deus, não é? É verdade. Você não vai poder fazer nada por ele. Quer ver uma coisa, ó? Hum. Você escolhe as namoradas dele, não? Ah, isso não, né? Não, né? Não. Então, ó, se ele já é autossuficiente para escolher uma namorada, ele também é autossuficiente para escolher o que ele quer da vida. E o que ele precisa é baixar um pouquinho o nariz dele, que está muito empinado, né? É verdade. E atrás das coisas. Quer saber de uma coisa? Você vai fazer melhor para ele? Hum. Se você não ficar mais preocupada com ele, viva a sua vida. Ah, eu que eu faço, viu? Ele já tem trinta e poucos anos. É. Você fez sua parte. É verdade. Você amamentou, você cuidou, você botou ele na escola, você deu uma base de educação para ele e acabou. É. Vai cuidar você da sua vida, que você também não está bem, não, sabe? Você precisa de ajuda espiritual. É, né? Você está num processo de baixa autoestima muito grande. É, né? Tá bom? Se você quiser me procurar no Instituto Bios Segredos, com muito prazer, vou te receber lá, vou ganhar um abraço seu e vou poder ter ajudado da forma que eu puder. Tá bom? Tá bom. Obrigado pela participação, tá? Tá. Como você viu isso? Bom, tanto. Beijo grande. Tem mais gente aí, Pedrão? Não, né? Hein? Alô, quem está falando? É o Adão. Oi, alô? Oi, é o Adão. Oi, Adão, tudo bem? Tudo jóia? De onde você fala, Adão? De Americana. Americana? Isso. Que idade você tem, Adão? 49. Ah, e você, deixa eu ver, parece que a situação financeira não está lá, essas coisas, também relacionamento afetivo, está bem na saúde, né, Adão? É, na saúde está mais ou menos. É, né, mas relacionamento afetivo está deixando a desejar, né? Não, está indo bem. Não estou te ouvindo, Adão. Deu uma interferência aí. Oi? É a parte financeira. A parte financeira, né? Dias, meses, anos, quantos anos? Relacionamento afetivo. Você terminou algum relacionamento afetivo há seis anos ou começou? Não, eu já estou casado há 20 anos. 20 anos. O que aconteceu na sua vida afetiva há seis anos atrás? Ou na família? Há seis anos atrás, teve algum fato que você se lembra que foi marcante aí? Seis anos, o pior é que eu não lembro. É que a gente tem, eu tive problema com família. Existe um problema aí que você está num processo que a gente chama de um processo auto-obsessivo. Você deveria mudar um pouco o ramo de atividade que você trabalha. Qual é o ramo que você atua? Eu trabalho com, eu presto serviço para as empresas, montagem e manutenção industrial. É, e você tem alguma religião, não? Você segue alguma coisa? Ah, espírita. Hã? É espiritismo. Eu não entendi aquilo. Espiritismo. Ah, espiritismo. Mas você trabalha espiritualmente ou você só vai ouvir palestra, tomar passe? Não, eu tomo passe e estou começando a querer desenvolver, porque a minha esposa é desenvolvida, né? Sabe o que está acontecendo? A vida está cobrando de você, por esse seu processo auto-obsessivo. Você tem o que a gente chama, numa casa espírita que talvez você frequente, já disseram para você que você é um médium de cura, não? Já. Já. E o que você fez a respeito? Não, eu estou no processo de desenvolvimento, né? Mas é como se diz, por causa dos problemas a gente não consegue desenvolver logo, né? Não consegue, não consigo concentração suficiente para desenvolver, né? Consegue desenvolver a espiritualidade porque você não tem dinheiro, é isso? É, tudo, né? Então o dinheiro é mais importante para a sua vida do que a sua espiritualidade? Não, com certeza não. Claro que é. É o que você está falando. Se você não tiver dinheiro, você não vai desenvolver a sua espiritualidade? É que a gente se preocupa com a família, né? Porque... Meu conselho é o seguinte, você precisa buscar um tratamento espiritual. Se nessa casa espiritual, se nessa casa espírita aí que você frequenta não existe um trabalho de desobsessão espiritual, eu te aconselho a procurar um lugar. No Instituto Pio Segredo nós fazemos esse tipo de trabalho que chamamos de apometria, e é um trabalho que você precisa cortar alguns ranços que você tem de ligação com o seu passado, com vidas anteriores. Você tem alguns pactos que você fez lá atrás de promessas de fazer isso e fazer aquilo e que hoje você não está fazendo. Principalmente relativo a ajudar as pessoas com o seu dom de cura. Eu te aconselharia, se você quiser, dar um pulo lá em Itatiba. Eu atendo lá, a Americana não é tão longe de Itatiba, é pertinho. Com o maior prazer vou te atender lá e vamos bater um papo e eu te dou uma orientação do que fazer. Mas, se você só vai ajustar a sua vida e ser um cara feliz, atingir seus objetivos, se antes de tudo você cuidar da sua espiritualidade, entender o que é a espiritualidade. Ou seja, você é um espírito que está num corpo físico, você não é gente que tem um espírito. Não, ao contrário, você é um espírito que está num corpo físico e está aqui para fazer um papel, está aqui para fazer um desenvolvimento, está aqui para aprender, para ter uma evolução espiritual, através da experiência desse corpo físico, você não está sabendo trilhar esse seu caminho. Muito prazer em ter atendido lá em Itatiba, tá bom? Um abraço para você, obrigado pela participação, tá bom? Obrigado, senhor. Então, muita gente como ele, né? Que é o que eu estava exatamente dizendo, está um pouquinho desviado do seu rumo. E agora a coisa começa a pegar porque nós estamos vivendo uma crise financeira. E como infelizmente no mundo que nós vivemos hoje, o grande Deus da gente é o bolso, aliás, o bolso não, o Deus é o dinheiro e a igreja é o bolso. Se o bolso estiver vazio, a gente começa a ter dificuldades. E aí é que é o momento de a gente tentar entender o que está fazendo aqui. E a pergunta que eu faço é essa. Você nasceu com dinheiro? Quando você tinha três, quatro anos de idade, você tinha contas para pagar? Você fazia planejamento para o dia seguinte? Você guardava seus brinquedos? Você comia a hora que a tua mãe queria ou quando você queria? Você dormia em que momento? Quando os outros diziam para você, agora dorme? Ou você dormia quando tinha sono? Então você vivia, de certa forma, feliz, porque você olhava para dentro de você, sentia seu corpo e aquilo que te dava prazer você fazia. O que não te dava prazer você não fazia. E hoje você é um robô, você é um comandado, né? Você é obrigado a levantar às sete da manhã para entrar às oito, você é obrigado a comer ao meio-dia, da meio-dia a uma, e das seis da tarde em diante aí você vai fazer um happy hour, tem que dormir às dez, porque no dia seguinte você tem que acordar cedo de novo, porque você está devendo dinheiro e você tem que correr atrás. Por essa razão você está na situação em que você se encontra. Quer saber? Quer mudar de vida? O telefone é 3520-0500, Instituto BioSegredo, eu sou o Darcio Cavalini e estou aqui, em São Paulo, em Itatiba. Bonitinha! E você que está longe de mim aí, presta atenção, você está muito mais próxima de mim do que você imagina, viu? Beijo no seu coração e eu fui! Beijo para a Roberta também, prazer em te receber. Gratidão a minha.